Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este episódio do Fora da Política Não Há Salvação é o primeiro que vai discutir as eleições municipais, que foram adiadas esse ano, vão acontecer um pouquinho mais tarde do que o normal por conta da pandemia. Tem também aí mudanças importantes das regras eleitorais, sobretudo no que se refere a coligações proporcionais. E para falar desse assunto, eu trouxe dois colegas que lidam diretamente com as questões relacionadas à política municipal, à política eleitoral, e os dois vão aqui tentar nos esclarecer, afinal de contas, o que vai acontecer nas eleições desse ano, pelo menos até onde a gente consegue entender. Uma delas é a Carolina Botelho, que é professora e cientista política, pesquisadora do DOCSA, da IESP, o ERG, e é botafoguense, o único time, o Botafogo, que consegue fazer o Corinthians perder mais do que ganhar, único, no mundo, que é capaz de tal façanha. E o outro é um corintiano, meu colega da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Sr. Marco Antônio Carvalho Teixeira, que também é professor de Ciência Política, e coordenador do curso em graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Então, agradeço a presença dos dois, e começo perguntando, vocês decidem aí quem fala primeiro. As eleições esse ano, vocês acham que vão ser muito diferentes do que foram as eleições municipais de quatro anos atrás? O que vocês acham disso? Carolina, depois a gente lê isso. Bom, eu acho que vão ser diferentes por uma série de razões. Eu acho que esses dois anos depois da eleição nacional mudou um pouco o paradigma do que se espera dos políticos ou da política no Brasil. Eu acho que isso reflete nas eleições municipais. Eu acho que a ideia de nova política, muito martelada nos últimos anos, por uma série de operações que foram feitas e de processos que envolveram o meio político, ela ficou um pouco desgastada. Eu acho que a gente já tem tempo suficiente para entender que grande parte do grupo que se alçou como uma nova política, como pessoas capazes de mudar o cenário, eles não foram muito bem-sucedidos. Eles têm uma série de problemas. Eu acho que o que o eleitor queria, na verdade, era soluções para o dia a dia, para o bem-estar da coletividade e acho que isso não foi entregue. Então, as eleições municipais, e eu pensando especialmente no Rio, ela vem a fazer um questionamento. Tá bom, não deu certo. E aí, como é que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que a gente vai resolver o buraco da rua? Como é que a gente vai resolver a questão da escola? A saúde? Então, assim, a gente volta mais ou menos para um ponto de partida e coloca em xeque os políticos que estão hoje atuando. E aí, Marquinha? Concordo plenamente. Vou dividir minha resposta em dois momentos. Acho que, primeiro, o processo eleitoral é completamente diferente também. Ele já vai ser diferente por conta do calendário, como você bem colocou, Cláudio. A identificação bibliométrica foi adiada também, que seria uma grande novidade para esse processo eleitoral. E, além disso, o fato de nós estarmos sob uma pandemia, sob a Covid-19, coloca as campanhas em outras perspectivas. Tanto que as convenções já foram ou remotas, ou então semi-presenciais, semi-públicas, com uso de drive-in e outros instrumentos. Então, essa é uma primeira questão. Já é uma eleição diferente por si só. O outro concorda plenamente com a questão que a Carolina colocou. A nova política envelheceu muito rapidamente. Seminidade precoce. Exato. Envelheceu a ponto de que aquilo que expressou a tal da nova política, que foi a eleição presidencial de 2018, se nós olharmos, está cercado daquilo que prometeu combater. Ou seja, o líder do governo é alguém do centrão, alguém que espinafra, lava jato. E agora a indicação de alguém para o STF passa por esse processo também. Então, há aí, tanto naqueles que tinham expectativa muito positiva em relação a essa mudança, acreditaram nisso, um certo mal-estar. E, ao mesmo tempo, também esse discurso se esvaziou completamente. Olhando, sobretudo, para São Paulo, nós temos um quadro que já é afetado pelas mudanças que foram feitas do ponto de vista da própria eleição. O fim das coligações em eleições proporcionais afetou, sobretudo, a esquerda. Ou seja, todos os partidos de esquerda estão saindo sozinhos na cidade de São Paulo. Fortaleceu a situação. O candidato a prefeito está coligado com uma dezena de partidos. Ou seja, nenhum outro candidato tem isso em São Paulo. E, agora, o que nós estamos aguardando é como que a campanha se inicia e como que vai ser o diálogo com o eleitor. Resguardando um pouco também o que a Carolina falou. A eleição municipal tem uma conotação diferente. Tudo que se discute nela é aquilo que afeta o cotidiano do cidadão. Então, ele andando por São Paulo, ele quer saber da manutenção da cidade, ele quer saber do trânsito, ele quer saber do acesso à saúde. E, como nós estamos numa cidade muito afetada pela Covid, em que é difícil encontrar alguém que não perdeu um parente ou não foi afetado diretamente pela doença, eu acredito que a Covid vai ter um peso muito grande na agenda de debates nesse período. Ora, a eleição de quatro anos atrás, eu acho que ela teve uma característica que não é muito comum de eleições municipais. Eu creio que ela foi uma eleição muito nacionalizada para os padrões normais de eleições municipais. O número que, para mim, expressa isso mais claramente é aquele relativo ao PT, que estava no ano do impeachment da Dilma, no momento em que o antipetismo estava muito forte, e o PT perdeu 60% dos seus prefeitos e vereadores naquela eleição. Um número bem próximo aos 60%. Ou seja, foi uma eleição nacionalizada. É interessante que uma outra eleição nacionalizada foi a de 89. Aí é um pouco o contrário. Quando o PT cresce, o PT ganha em vários centros urbanos importantes, ganha em São Paulo, ganha em Campinas, ganha em Porto Alegre. Enfim, ele cresce naquele momento. E é um ano também de muito desgaste. Em 89 não, desculpa. Em 89 foi presidencial. Em 88. É um ano de muito desgaste do governo Sarney, pós fracasso do Plano Cruzado. Existe naquele ano a greve da Companhia Siderúrgica Nacional. E o governo manda o exército intervir na siderúrgica e morrem trabalhadores por conta disso. E aí você tem uma grande sensibilização nacional em relação a essas coisas e, de alguma forma, isso se reflete nas eleições municipais. Eu lembro de uma capa de revista na época, eu não lembro qual delas, era uma daquelas revistas semanais, mas nunca me esqueci dessa capa, que falava das eleições como o soco das urnas. Então é interessante que a gente teve lá atrás uma eleição municipal que acabou sendo mais nacionalizada, em que essa questão aí do transporte, o buraco da rua, da zeladoria, enfim, das questões típicas municipais acaba, não que não tenha tido importância, mas acaba também sendo eclipsado em alguma medida pela política nacional. E eu entendo que as eleições de 2016 também foram eleições marcadas por isso. Vocês não acham que pela polarização radicalizada que a gente vive, por esse clima muito de enfrentamento no plano nacional, a gente pode ter uma situação parecida nas eleições desse ano? Eu vou começar falando, eu vou pensar mais no ponto de vista do Rio de Janeiro. Em 2016, o Crivella foi eleito e teve, assim, como tudo no Rio tem acontecido, foi numa situação um pouco mais esdrúxula, porque assim, o Eduardo Paz já vinha de dois mandatos, bem sucedidos na prefeitura do Rio, com uma carga e um capital, assim, de administrativo bom, com uma equipe atuante, no nível das questões municipais. Só que resolveu apoiar um candidato, que era da administração dele, Pedro Paulo, que, enfim, foi envolvido num problema sério de violência doméstica. E acho que não teve uma... Eduardo Paz não teve muito filho, muita sensibilidade para entender que aquilo não passaria e que viria a ser um problema sério para a candidatura do Pedro Paulo. Insistiu até que, assim, a gente chegou numa situação em que estava de um lado o Freixo, o Freixo acabou indo para o segundo turno, o candidato do Eduardo Paz totalmente rejeitado, e foi junto com o Crivella. Bom, essa coisa do antipatismo que você colocou, da anti-esquerda, da política tradicional que vigia na época, não sei o quê, pesou na época da eleição do Crivella. As pessoas rejeitaram o Freixo, com uma série de características que a gente não vou discutir, mas tinha muito mais a ver com a ideia de tirar a esquerda e, portanto, o Crivella seria o cara que viria trazer outros olhares para o Rio e outros áreas do Rio que não fossem da esquerda. Esquecendo, inclusive, que o Crivella foi ministro da Dilma. Bom, o Crivella criou uma situação de total caos na cidade do Rio de Janeiro. Todas as pesquisas que aparecem na minha frente, todas as pessoas que a gente fala, isso seja de qualquer grupo socioeconômico, as pessoas falam que estão vivendo verdadeiro caos e está mesmo. Como é que está a situação agora? O Rio é tão esdrúxulo, porque a gente agora já não sabe se o Crivella, eu já não estou nem atualizado, o Crivella ia sair candidato, não tem um eleitorado pouquíssimo desprezível, ele ainda tem um grupo com ele, só que, ao mesmo tempo, tem uma rejeição enorme por conta dessa péssima administração e o Eduardo Paes volta para o pleito tentando se redimir. Só que também tem sérios problemas, porque o Eduardo Paes saiu com uma ligação muito forte aos governos Lula e o Sérgio Cabral. Isso vai afetar, provavelmente, a candidatura dele, ele já sofre pressão por isso. Então, assim, a gente tem um quadro eleitoral hoje, a gente, como o Marco falou, a esquerda está polarizada, está toda fragmentada, vem gente do PT, a Benedita, vem gente do PDT, vem gente do PSOL, o Eduardo Paes vem mais forte, mas com esse peso das questões envolvidas da Lava Jato, do PT e do Sérgio Cabral, da corrupção muito fortes, e o Crivella, que a gente nem sabe se vai poder sair com o candidato. Ele ainda está, parece que, em segundo lugar nas pesquisas, mas, assim, não se sabe nem se ele vai poder se candidatar ou se vai continuar as eleições. De modo que eu acho que não só as questões da nova política se esvaziaram, mas, ao mesmo tempo, a administração do Crivella trouxe um trauma muito grande para o Carioca e faz alça. E eu acho que é nessa onda que o Eduardo Paes, embora seja muito atingido por aquelas questões de corrupção que houve, ele é alçado de novo uma possibilidade, porque, de fato, ele fez uma administração boa nos dois mandatos dele com o prefeito. Então, assim, a minha, se a gente fosse tirar um pouquinho da névoa que está pelo Rio, eu acredito que o Eduardo Paes é o grande favorito por essa, por essa, nessa próxima eleição, né? Assim, as pesquisas estão, acabei de ver uma do Idéa Big Data ontem e mostra que ele tem uma certa vantagem, o Crivella tem muita rejeição e os outros candidatos estão muito fragmentados e muito, assim, diluídos, né? No eleitorado, na memória ou na importância do Carioca. Benedita, Marta Rocha, o candidato do PSOL, o PSOL, no fim, tinha um candidato fortíssimo, que era o Freixo, acabou ficando com um candidato que nem aparece direito na pesquisa, né? Pois é, eu acho que o Freixo, ele teve uma posição muito pragmática e, nesse ponto de vista, muito louvável, porque ele está, de uns dois anos para cá, desde a eleição do Bolsonaro, o Freixo colocou na agenda que a gente tem que combater a extrema-direita, que vem do Congresso, que parte do Congresso renovado, que vem do governo federal e que tem assumido uma posição mais de protagonismo da política nos últimos dois anos. Então, eu acho que ele abriu mão da candidatura dele para falar assim, olha, uma vez que a gente consiga reunir uma frente progressista e não interessa se é esquerda ou direita, eu abro mão da minha candidatura porque, assim, o que interessa é tirar o Crivella. E eu acho que ele fez, do ponto de vista da coletividade, ele ajudou muito bem. Até foi contra o pragmatismo político de querer sair, porque é um cara que tem um nome, então ele poderia. Tem gente que fala, ah, mas ele tem a rejeição grande. Ok, mas poderia sair, né? Poderia sair para mais uma tentativa à prefeitura, mas se colocou fora desse debate para fazer crescer uma frente progressista. Ok, ele fez certo, só que os outros partidos não fizeram, né? Assim, a Marta Rocha, obviamente, tem toda a legitimidade para fazer isso, mas está saindo. A Benedita, embora muito mal aprovada, assim, tem uma... Há uma grande rejeição por conta de ser do PT, saiu. Que foi, assim, não entendi muito bem essa estratégia petista, mas ela meio que parece acontecer da mesma forma refletir o que eles estão pensando para o âmbito nacional. Porque quando a gente vai vendo as pesquisas, a Benedita, ela é uma candidata, embora o Crivella esteja muito ruim, ela é uma candidata que perde para o Crivella no segundo turno. Isso me chamou a atenção. Então, assim, o PT ainda insiste numa candidata muito rejeitada no Rio e, assim, dilui a frente progressista, né? Mesmo assim, o Eduardo Paes parece ter uma vantagem maior sobre os outros, né? E eu espero que mantenha ou que essa frente, em algum momento, se una em prol, assim, de não deixar o Crivella ser reeleito, né? Marquinho? Bom, São Paulo, né, Cláudio? Usar a mesma estratégia da Carolina, voltar a 2016, né? Era o ano do antipetismo, né? Tanto que a candidatura Dória, por mais que ela tenha sido forjada dentro do PSDB, pensando nos projetos nacionais do Geraldo Alckmin, né? Ela rapidamente assumiu um viés, primeiro, antipolítica muito forte, né? Com a ideia do sou gestor, não sou político, né? E antipetista muito forte também. Não por acaso, o Dória, via de regra, tinha como prática de esporte favorito bater no Lula, né? Mesmo sendo a eleição local. Então, tivemos aqui, em 2016, uma forte presença do debate nacional, sem dúvida alguma. E, obviamente, que lembrando que era o final de uma gestão petista igualmente controversa. Não estou nem discutindo o perfil do Fernando Haddad, mas uma gestão bastante controversa na cidade, que polarizava a cidade também. Ou seja, parte da cidade gostava muito e parte da cidade passava longe, né? Não queria nem saber dessa gestão mais, né? Como que a gente chega em 2020, né? Eu acho que aí a gente continua tendo, tá? Uma influência nacional, mas só que bem menor. Tá? Bem menor por quê? Primeiro, sobre Bruno Covas, tá? Está em jogo muito mais um projeto do Bruno Covas do que um projeto Dória. O Dória se enfraqueceu dentro da cidade de São Paulo e ele não tem mais como controlar o diretório municipal, tá? Então, o que ele conseguiu, de alguma maneira, foi negociar a vaga de vice numa aliança ampla com o PMDB, o Dória, o Dória, o vice acabou sendo do PMDB, mas todo o controle da campanha está na mão do Bruno Covas e do grupo dele, né? E tem uma outra questão que ainda mantém vivo o debate nacional na eleição para São Paulo também. A presença do Celso Russomano, até pela força da gravidade, faz com que ele seja o candidato bolsonarista. E esse não era o intuito dele. O intuito inicial do Celso Russomano era ser vice do Bruno Covas. Tá? Esperou, esperou, não deu certo. Acabou não tendo outra alternativa, senão lançá-lo candidato numa aliança com o PTB, tá? Que, de certa forma, traduz bem o que é o bolsonarismo em São Paulo. Ou seja, o Republicanos, a Igreja Universal do Reino de Deus, o PTB de Roberto Jefferson, né? E o Russomano expressando tudo isso, isso, obviamente, com o Jair Bolsonaro sendo o grande padrinho, né? Mas tem uma outra característica importante na eleição municipal de São Paulo, que aí eu não sei se isso aparece no Rio, mas o Datafolha, sobretudo, mostrou. As lideranças nacionais têm peso negativo nessa eleição. Então, assim, perguntado para os eleitores nessa mesma amostra do Datafolha, você votaria em quem Bolsonaro indicasse? 67% disseram que não. Você votaria em quem Dória indicasse? 57%, 58% disseram que não. O mesmo número em relação ao Lula. Então, essas três lideranças, diferentemente de eleições anteriores, não terão, digamos assim, a mesma capacidade de influência e, provavelmente, os candidatos pensarão, sobretudo no segundo turno, até que ponto a utilização ostensiva da imagem dessas lideranças não vai trazer prejuízo às suas próprias campanhas. Então, ainda tem um rescaldo da política nacional, tem subjacente um embate entre o bolsonarismo e o projeto do Dória. Uma derrota do Russomano da forma que ela pode se expressar é uma derrota do bolsonarismo na eleição municipal e, obviamente, que uma derrota do Bruno Covas também significa uma derrota do próprio Dória. Pegando o Russomano, tem alguns dados interessantes. O Russomano já foi candidato a prefeito de Santo André, derrotado, candidato a governador derrotado, mas, nas últimas três eleições, foi candidato a prefeito de São Paulo. Se nós recuarmos a todas as pesquisas anteriores ao início, ao horário eleitoral gratuito, em 2012 o Russomano larga com 32%. 2016 ele larga com 29 em uma pesquisa e 34 em outra. Ou seja, os números são rigorosamente iguais. Acredito, inclusive, que nós vamos testar de alguma maneira a presença do Jair Bolsonaro nas próximas pesquisas, daqui pra frente. Mas a largada dele é essa, muito em função da trajetória dele como apresentador de programa de TV popular. E recall, né? Exato, é recall. Não tenho dúvida nenhuma que é recall. Mas não é o mais rejeitado hoje. Até pela própria circunstância do cargo, o mais rejeitado é o próprio Bruno Covas com rejeição de 37%. O que, obviamente, que para um segundo turno não é tão comprometedor, na medida em que para o segundo turno as eleições tendem a se polarizar mais também em torno dos projetos nacionais. Por isso que, num contexto em que Celso Russomano for com o Bruno Covas, o Bruno Covas já tem um discurso afiado, ele se apresenta como uma candidatura de centro anti-bolsonarista. Então, ele tem condição de manter os 11 partidos em torno dele, ampliar um pouco mais para alguns partidos, tanto à esquerda quanto à direita, e isolar o Celso Russomano. Do mesmo modo, se for o Boulos, o adversário dele no segundo turno, que é uma hipótese plausível também, ou seja, não muito forte, mas plausível. Pegando o lugar do PT, né? Pegando o lugar do PT, tá? O próprio Bruno Covas tem condição de crescer muito mais para a direita, aí capitalizando, inclusive, um sentimento antipetista que pode estar canalizado também na candidatura do Celso Russomano. Eu vejo o Bruno Covas hoje... Russomano não, do Boulos, né? Ah, não. O antipetismo do Russomano ou o antipetismo contra o Boulos? Exato. Eu vejo no Bruno Covas uma situação razoavelmente confortável desde que ele consiga chegar ao segundo turno. O grande problema é se o segundo turno for entre Celso Russomano e Guilherme Boulos. Que repete um cenário parecido com o Crivella Freixo no Rio de Janeiro há quatro anos atrás. Exatamente. E eu acho que foi o que o Freixo quis evitar nessa estratégia agora. Exatamente isso que eu ia falar. Aí nós íamos ficar bastante parecidos com a situação que se apresenta na própria cidade do Rio de Janeiro. Então, as eleições municipais na cidade de São Paulo acredito que nesse primeiro turno elas vão ser uma espécie de julgamento do mandato do Bruno Covas. No segundo turno ela tende a trazer os temas da agenda nacional. Aí, obviamente, que o peso das lideranças nacionais vai ter que, de alguma maneira, ter redimensionado. Porque pode, inclusive, somar ou pode tirar votos. Chama atenção, já que a Carolina tocou isso, achei super interessante, a questão do PT. E chama atenção mais ainda em São Paulo, Carolina, porque o PT nesse período, em 88, ganhou sua eleição aqui, dirigindo Luísa Erundina como prefeita. E, desde então, o PT nunca deixou de ocupar a segunda posição no resultado de qualquer eleição municipal. Quando não ganha, fica em segundo. Quando não ganha, fica em segundo, como ocorreu em 2016, quando o Dória ganhou no primeiro turno. o grande risco do PT nessa eleição, o Josias de Souza chamou de sub-boulos. O grande risco do PT nessa eleição é sair muito menor do que ele já saiu de 2016. 2016 perdeu quase 50% dos vereadores e teve 16% dos votos válidos na cidade, em que pese ter chegado em segundo lugar. Então, o PT também aqui cometeu um erro estratégico. escolheu um candidato que ele é bom na máquina, mas não é bom estar no diálogo para ampliar a aliança. Muito pelo contrário, ele tem uma série de restrições por tudo que, de alguma maneira, a família representa em termos de prática política na cidade de São Paulo. quer dizer a família Tato, né? Família Tato, nós estamos falando da família Tato e não do Gilmar Tato, porque a família tem quatro parlamentares. Dois vereadores, um deputado estadual e um deputado federal e o próprio Gilmar Tato que já foi deputado também. É de fazer inveja à família Bolsonaro. Eu acho que está por ali, viu? Porque a família Bolsonaro tem os agregados que usam o sobrenome e transformam a família em algo bastante numeroso, não é? E o PT aqui perdeu a oportunidade, poderia ter lançado o Alexandre Padilha, que foi o adversário direto do Gilmar Tato, ex-ministro da Saúde, num contexto em que os temas relativos à saúde terão um peso fundamental na agenda. A pesquisa do Rio de Janeiro, da Exame, mostra a saúde como a principal preocupação dos cariocas, mas isso deve ser assim em várias cidades do Brasil, né? Exato. Aqui em São Paulo também e com uma questão importante, Cláudio, Carolina. Quando se busca entender o crescimento da avaliação positiva do Bruno Covas, a atuação no combate à Covid aparece como primeira lembrança no imaginário do eleitor. A gente pode até fazer um paralelo com o Belo Horizonte. O Calil, todas as suas loucuras e destemperanças deverá ser eleito no primeiro turno. e a presença no enfrentamento à Covid é a coisa mais citada na própria cidade. Ao passo que o que aconteceu é exatamente o contrário no Rio, porque na pesquisa, inclusive, da Exame, mostra que a grande preocupação do Carioca é a saúde e o Crivella foi muito mal avaliado, não só na pandemia, mas também na gestão da saúde dele na prefeitura, já de muito, já estava ruim, e ainda saiu aquela, acabou, vocês devem ter visto aquela história dos guardiões do Crivella na frente dos hospitais, fazendo aquela papagaiada, pessoas que eram da folha de pagamento, com uma média de salário inclusive alta, para furar reportagens que denunciavam o descaso da prefeitura com a saúde pública brasileira do Rio de Janeiro. E o Crivella está saindo muito manchado disso, e é um cara que se colocou totalmente perdido, porque ele não pode falar nem mal do Bolsonaro e também não pode dizer que está tudo bem, então ele, as medidas de controle de pandemia, assim, tudo bem, vamos fechar a praia, não, a primeira era, vamos abrir a praia, mas só pode ficar na água, só não pode ficar na areia, então como é que o cara vai até a água, né? Voando. É que nem o Queiroz, né, que foi voando até a casa do Osser. Exatamente. E depois, não, então vamos fechar a praia, porque a gente fecha a praia e abre os estádios, os estádios, né, mas é uma coisa completamente caótica de um cara que não tem a menor noção do que está acontecendo, mas não pode se contrapor à liderança lá do governo central, do Bolsonaro, de falar que é uma gripezinha, enfim, ele tem que ficar na dele, falando, não, não é bem assim, não, vamos abrir um pouquinho aqui, fechar um pouquinho ali e vamos deixar as coisas rolarem. Está rolando muito mal, está rolando muito mal. Depois, inclusive, da reportagem dos Guardiões do Crivella, apareceu uma figura do empresário carioca que parece que é o tutor do Crivella na prefeitura. Parece que é o prefeito de fato, não é? É o prefeito de fato, só que que nunca apareceu, mas que comanda a prefeitura do Rio de Janeiro, ao ponto de ameaçar o próprio prefeito. Então, assim, é uma situação estúpida que só reflete o buraco fundo que o Rio de Janeiro se colocou nesses últimos anos da administração Crivella. Então, é um sinal trocado do que você está falando aí, Marcos. Perfeito. Só queria terminar a argumentação voltando à questão do PT, sobretudo, que eu acho que 2020 será decisivo para o PT, ou seja, se em São Paulo ocorrer o que está se prevendo, o PT paulista se enfraquece no âmbito nacional. Se nós tomarmos como exemplo as capitais, o único lugar hoje que o PT tem alguma esperança de conquistar a prefeitura é no Recife. A Marília Raiz nas pesquisas tem aparecido em primeiro lugar, uma distância muito pequena em relação ao João Campos, mas é o único lugar em que o PT assume a ponta. Nos outros, ele não é o protagonista. Porto Alegre empresta o Miguel Rosseto como vice da Manuela D'Ávila e em Belém é vice do próprio Edmilson Rodrigues, do PSOL, que ex-PT, inclusive, foi prefeito de Belém pelo PT, se não me engano, por duas vezes. Então, o que pode acontecer com o Partido dos Trabalhadores daqui para frente é uma espécie de despaulistanização, o que seria bom para o próprio partido, uma vez que fortaleceria algumas lideranças que vem tendo mais êxito, sobretudo, fora do eixo Rio-São Paulo. Eu fiquei curioso com relação ao Rio, Carolina, porque a minha impressão é que parece que o PT não tem muita alternativa além da Benedita também, não tinha muita alternativa. Uma vez que algumas lideranças, como o Molon, que tinha mais nada com o social, abandonaram o partido. O próprio Minto. Sim, veio de uma série de desgastes e eu acho que a Lava Jato foi a pá de cal mesmo. Assim, irônico que o presidente da Assembleia do Rio é do PT, o André Siciliano. Único parlamentar. E está envolvido em uma série de problemas também. O ponto é que, assim, o Rio de Janeiro ainda tem uma rejeição grande, reflete um pouco da política nacional de 2018, de ter um antipetismo forte e eu acho que o partido deveria pensar bem a estratégia dele para um segundo turno na eleição do Rio, porque qualquer tentativa do PT querer protagonizar a cena no Rio pode levar a uma situação muito crítica para o Rio de Janeiro novamente, de aceitar uma candidatura Crivella, novamente. Eu acho muito pouco provável porque o cara, assim, ele foi de uma incompetência tão sobre-humana que, assim, a rejeição dele aumenta. Mas, como a gente está numa situação muito limite, tanto nacional quanto local, acho que tinha que reunir qualquer tipo de esforço para se contrapor a esse campo reacionário, de extrema-direita, conservador, enfim, não deixar crescer. E, nesse ponto, acho que o PT errou porque ele poderia ter tido uma postura tal como Freixo, porque, embora no Rio ele não seja uma força, hoje, muito relevante, no nível nacional e no nível de outras lideranças e de alguns estados, mas ele é a principal oposição que a gente tem hoje, um partido da oposição. Então, ele é uma liderança, uma potência para articular uma frente contra esse avanço reacionário que a gente está vendo em todo o território. Mas, enfim, acho que no Rio, de certa forma, me parece que a primeira ameaça que é o Crivella, ela não vai vingar por total incompetência. Tem um cara que que é do PSL que está muito ligado ao bolsonarismo, que é o tal do Luiz Lima, que as pessoas conhecem pouco. Como ele chama? Fala de novo o nome dele? Luiz Lima. Luiz Lima. É, ele foi um nadador de muito tempo, do Fluminense, e depois foi fazer nado no mar, enfim, um cara atleta. É aquele que a esposa e a filha foram nadar no mar e aí, durante a pandemia, aí teve uma treta com o pessoal da polícia, não lembro bem quem foi que interferiu. É, acho que, enfim, não sei quem interferiu, mas acho que foi alguma PM do Itzel interferiu e aí ele, como deputado, quis dar uma carteirada, aquela história, né? Enfim, aliás, aquela história que não deveria ser da nova política, deveria ser da velha política, mas ele usou os métodos da velha política e ele vem como um cara do Bolsonaro, sem o Bolsonaro ainda falar muito sobre isso. É a mesma coisa do Russomano. O Bolsonaro, ele está na espreita, como é também método dele, de ficar quietinho esperando ir na boa, no filé. Então, ele está esperando chegar ao segundo turno. Ele fala, eu não vou me envolver na política municial, mas todo mundo sabe que ele está falando com o Russomano, todo mundo sabe que ele apoia ou que revela eu, o Luiz Lima, né? Só que o Luiz Lima é um cara ainda muito desconhecido na política do Rio, né? É um cara que agora está começando a tomar corpo no Congresso, né? Ficar um pouco mais conhecido por conta do Bolsonaro. Mas, assim, não duvido, e eu falo isso porque parece uma coisa muito improvável e eu acho que é, mas eu não sei o que tem acontecido em redes bolsonaristas em relação a esses candidatos, tá? A gente está falando aqui num nível de discussão da política tradicional de que a gente está, que a gente já conhece, que a gente vê, que a gente olha as pesquisas, mas se a gente for ver pra trás o fenômeno Witzel, que do nada veio, que nenhuma pesquisa conseguiu pegar, é assim, eu ainda fico muito receosa com esse furacão Witzel e eu transponho pra essa eleição do tipo assim, o que está sendo colocado em redes nas quais a gente não está presente no debate, né? Tipo assim, estou me referindo a igrejas, estou me referindo a redes de informações virtuais que se discutem alianças ou questões políticas sem que a gente saiba totalmente, a gente fica sabendo de uma hora pra outra, né? Então assim, eu só não fico totalmente tranquila com relação ao Rio, de que a gente vai superar o reacionarismo e a administração pífia do Crivella, porque não sei o que está acontecendo nesses guetos que ganharam uma dimensão em 2018 que a gente não sabia, né? Por um lado a gente já conhece que existe, a gente já conhece que tem, a gente sabe mais ou menos as estratégias, mas por outro a gente não sabe quem está atingindo. A gente não sabe quem é o Crivella, por exemplo, quais são todos os pastores que ele tem à sua disposição falando entre aspas para convencer determinado público que a gente não está pegando, né? Eu sei que nos últimos anos pra cá quando a a administração dele já começou a ser muito criticada, ele foi pra, ele entrou pela zona oeste do Rio de Janeiro e começou a fazer campanha, assim, ele ia fazer um poste lá e ele ia fazer inauguração de poste, entendeu? Cadeira de dentista, o cara, assim, começou a entrar numa região de uma política, assim, muito personalista, falando com os caras da igreja daquela área, então, assim... Zona Oeste do Rio, pra quem não é do Rio entender, que é uma área mais popular, né? Muito mais, assim, e é uma área... E populosa também. E é uma área que o cara há uns dois anos está fazendo campanha. Então, eu não sei como é que está essa campanha lá. O primeiro turno das eleições vai me dizer exatamente como é que está essa comunicação virtual também. E essa comunicação em lugares que a gente não chega. A pesquisa de opinião pública mais estrita pega dificilmente. Então, eu ainda estou muito traumatizada com o fenômeno Itzio, por isso que eu estou falando isso. Eu prefiro aguardar um pouco para dizer que o Eduardo Paes ou uma parte progressista está muito melhor que o Crivella. Aliás, você quer falar, Marco? Pode falar. Não, não. É que em São Paulo tem uma fragmentação de tudo isso que nós juntávamos como sendo o bolsonarismo. Ou seja, se você pega a candidatura Joyce Hanselman, ela tem um viés agora anti-bolsonarista muito forte. A candidatura do Partido Novo, o candidato é bolsonarista, mas o partido está querendo caçar a candidatura dele pela aproximação com o bolsonarismo. Hoje vive até uma situação esdruxo, não é, Cláudio? O candidato Felipe Sabará, que era dorista, ele conseguiu no TSR haver a candidatura. Que o Novo suspendeu, não é? A candidatura dele. Então, ele vai fazer campanha aí de uma maneira que nós não sabemos como vai ser, não é? E o próprio MBL também, que pegou, sufou bastante na onda do bolsonarismo, tem tido aí uma postura de contestação a medidas do governo bastante forte, não é? Ou seja... E tem um candidato também à Prefeitura de São Paulo, que é o Mamãe Falei, não é? Ele, do MDL, que é o candidato de Patriotas, não é? O restante é meio folclórico, não é? Levi Fidelic, está... Alguma coisa assim, e algumas candidaturas interessantes, Marina Elu, a própria candidatura do PT, que aparece muito frágil, não é? Mas eu acho que no final as coisas tendem a se definir entre quatro candidatos aqui, não é? Acredito que o Bruno Covas está no segundo turno, o Russomano ainda é uma dúvida muito grande, tá? E corre em paralelamente aí o Guilherme Boulos, porque está carreando aquilo que seria o voto do PT, inclusive, boa parte da intelectualidade que apoiava o PT por muito tempo já embarcou fortemente na candidatura Boulos, não é? E nós não podemos esquecer do Márcio França, eu acabei não tocando no nome dele aqui, que é uma aliança do PSB com o PDT, tá? O próprio Márcio França já teve aí seu nome envolvido numa aproximação com o bolsonarismo, depois deu alguns passos pra trás, mas ele está ali numa posição de pesquisa razoavelmente próxima do Boulos, não é? O que pesa contra o Márcio França é que ele nunca teve domicílio eleitoral em São Paulo. Ele é de São Vicente, foi prefeito de São Vicente. Foi prefeito de São Vicente por duas vezes, não é? Ele acabou sendo lançado pelo PSB aí num projeto nacional com o PDT, não é? E a outra entrada de projeto nacional nessas eleições em função do desempenho dele na cidade nas eleições pro governo do estado em 2018, porque ele acabou ganhando glória aqui na capital, não é? Mas que foi muito mais um voto anti-Dória do que propriamente um voto pró-França, não é? Exato, exato. E um voto que dividia o bolsonarismo em São Paulo, não é? Tanto que o Major Olímpio foi a figura que apoiou o Márcio França, não é? E era alguém muito vinculado ao bolsonarismo nas eleições de 2018, tá? Justamente... E agora não é, Tandro. Um problema muito grande com o próprio Dória como tem até hoje, né? É, porque também era, vamos dizer, o voto anti-Dória pela direita, né? Se houve um voto no França anti-Dória pela esquerda, né? Do eleitorado petista, de outros setores, houve também um voto anti-Dória pela direita que foi esse que veio do Major Olímpio, né? Que hoje está totalmente rompido com o Bolsonaro e família, né? Pelo menos até amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. É, de vez em quando ele faz umas declarações mais, assim, limpa a barra, mas em geral ele brigou, né? Sim, né? E ele representa, Carolina, um pouco esses grupos que você coloca aí como dúvidas, né? Sobre o que eles podem representar nessa eleição, que é o grupo dos policiais, do pessoal da segurança, né? Que as pesquisas não conseguem captar muito bem o comportamento deles, né? E o interessante, assim, o Crivella parece que passou três tentativas de processo de impeachment, né? A última foi agora. E isso também é uma coisa a chamar atenção porque ele não, assim, não foi aprovado o pedido de impeachment dele. Ele conseguiu sair por um tris, é claro, de todas, mas isso mostra que o cara não está completamente morto, assim, como ele aparenta. Ele está mal avaliado, mas, assim, o partido do filho do presidente da que é da Câmara dos Vereadores, o Carlos Bolsonaro, é o mesmo do Crivella. O do Flávio Bolsonaro é o do Crivella. Quer dizer, por debaixo dos pães a gente vê o presidente apoiando aquela coisa meio Crivella e ao mesmo tempo alguém do partido dele que seria o Luiz Lima caso o Crivella não vingue. Então, assim, não acho, eu acho que ele está muito mal, mas eu não dormiria, assim, até as eleições achando que ele está morto, né? Embora ele até pareça, mas, assim, eu não dormiria. Eu ficaria atenta com essas questões. O PSL é o partido do presidente ainda no Rio de Janeiro, né? Exatamente. São Paulo, né? Pois é. Quer dizer, ele se elegeu com o PSL e agora não tem partido, mas, assim, o Luiz Lima é um cara do PSL que ainda está apoiando o presidente. E ganhou um presentão ontem, porque o presidente nessa onda agora de que a nova política não deu muito certo, inclusive, para ele, ele ontem no Congresso ele instituiu... Ontem, só para a gente registrar que a gente está gravando isso aqui no dia 1º de outubro, né? Dia 30 de setembro. 30 de setembro ele instituiu, acho que, 10 vice-lideranças na Câmara. Inclusive, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli rodou, né? Porque, assim, acho que, na verdade, devia estar fazendo mais, trazendo mais problema hoje do que solução. Então, ele, todas essas vagas para colocar gente do Centrão, né? Que é o partido com quem ele tem que ser apoiado agora. Mas o Luiz Lima não foi, né? Isso é uma coisa interessante. Foi preservado. O Luiz Lima foi preservado, é um cara que veio com a história de nova política, fica falando de nova política, nova política. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que é, mas, enfim, ele fica falando da nova política e foi preservado porque eu acho que isso é um sinal de que o Bolsonaro não está tão, assim, desligado da política municipal ou das eleições do Rio. Quer dizer, não é à toa que ele deixou ele lá na vice-lideral. Não está tão confiante no Crivello, assim, também. Não está tão confiante. É aquele cara, eu falei, eu acho que ele gosta de ir no filé, né? Aquele cara que, assim, eu vou na boa, então eu vou no segundo turno e vou em quem tiver apto. Ou o Crivello ou o Luiz Lima. Se eles vão ter chance, eu acho difícil, mas a estratégia do Bolsonaro é não se queimar com esses dois caras agora. Agora, a gente vai ter uma eleição que, enfim, é a primeira depois, talvez, da grande novidade do impacto das redes sociais, da internet, no processo eleitoral, que foi 2018. E num cenário mais complicado ainda, pelo fato de que, com a pandemia, a campanha de corpo a corpo na rua tende a ser mais comedida, vamos dizer assim. Quer dizer, até prova em contrário, se as pessoas quiserem ir para a praia ou para o estádio, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, ou aqui em São Paulo para o Gero, mas aí o Gero não tem muito voto, não dá para saber exatamente quantos votos dá para recolher lá. Mas, enfim, de qualquer maneira, essa campanha mais de internet deve se intensificar nesse ano. Acho que é uma tendência provavelmente para os próximos anos. Isso foi antecipado também pela mudança na legislação eleitoral, que reduziu o tempo de campanha do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Já foi mais curto em 2018, vai continuar sendo curto agora. Como é que vocês enxergam o impacto dessa transformação nessas eleições de 2020? Quer começar a amar? Bom, Cláudio, o horário eleitoral gratuito começa semana que vem, não é? Então, acho que esse aí vai ser o grande teste, não é? O que algumas pesquisas têm mostrado? Que há uma espécie de renascimento da televisão, tá? O Ibope soltou duas pesquisas interessantes, uma delas mostrando que só o Jornal Nacional conseguiu fazer com que mais de 90% dos jovens de 16 a 30 anos, tá? Ficassem ligados durante o programa para buscar notícias da Covid. E eram jovens que não assistiam TV, tá? O crescimento da própria Globo News também foi verificado pelo próprio Ibope, não é? E recentemente, tem duas semanas, o Ibope divulgou outra pesquisa mostrando que aumentou em 34 minutos o tempo de exposição à televisão do brasileiro durante a pandemia. A média de exposição do brasileiro durante a pandemia é de 6 horas e 17 minutos, a média diária, que é três vezes superior à média mundial. É interessante. Então, eu acho que com o contexto de isolamento social que levou as pessoas a buscarem mais informação pelos meios jornalísticos por mais, eu tendo a acreditar que o horário eleitoral gratuito volta a ter uma importância e, ao mesmo tempo, os debates na TV talvez eles voltem a ser mais assistidos também. Eu acho que as pessoas estão querendo o contraditório. Na medida em que elas começam a buscar informações que não são informações produzidas pelas redes sociais. O que eu acho hoje, olhando e com base até na pesquisa de ontem do Estadão Dados que o Estado de São Paulo publicou, que talvez as redes sociais vão ter mais eficiência para manter os convertidos, para mobilizar os convertidos. E talvez aí a televisão, os debates, o horário eleitoral gratuito vai ser o lugar da estratégia de buscar novas adições. Os dados que têm chegado de sondagens com as coordenações de campanha dos prefeitos, dos candidatos a prefeitos na cidade de São Paulo mostram que 60, 70% dos investimentos do orçamento de campanha serão para os programas do horário eleitoral gratuito. Eu acho que é o efeito do isolamento e até dessa percepção da importância que a televisão ou do próprio rádio ou do jornalismo mais organizado está tendo novamente na vida das pessoas. eu concordo com o Marco acho que a televisão volta a ter algum peso para essa campanha mas eu tendo a entender também que as redes sociais e a campanha virtual ela chegou para ficar mesmo. Primeiro que é mais barata segundo porque atinge um público absurdo terceiro porque você consegue ter pouco confrontamento no que você quer passar de mensagem e o celular está na mão de todo brasileiro. Então assim qualquer coisa chega pelo celular. Talvez a TV chegue com um pouco mais de força por conta da gente estar em casa e que a gente vai ligar inevitavelmente a televisão ou volta até porque ninguém consegue fazer a mesma coisa durante várias horas em casa e porque e esse é um ponto interessante que você falou Marco que a questão do jornalismo tradicional é uma questão é uma instituição que sai um pouco mais fortalecida depois dessa pandemia. As pessoas estão procurando de fato se informar através dos canais tradicionais de checagem dos veículos que já eram conhecidos mas que foram completamente demonizados a partir de 2018 então assim eu acho que vai ter uma composição ainda assim eu acho que as redes sociais elas vão ser muito fortes e quando eu falo muito fortes eu acho que vai ser para todo lado inclusive do campo mais radical de que desenvolve mecanismos para reproduzir as falsas mensagens. Você está aberta de razão Carolina só te interrompendo um minuto por exemplo o Boulos não vai ter quase tempo nenhum de campanha no horário eleitoral gratuito ele é a pessoa que mais arrecada a doação voluntária em função do que? Em função da atuação dele nas redes sociais nas redes sociais eu acho que vai ter um combinado interessante aí ou seja jornalismo tradicional vai trazer o contraditório vai trazer o debate e as redes obviamente que vão mobilizar e elas vão estar presentes cada vez mais nesse processo em momento algum eu estou colocando oposição entre uma e outra sim 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 exatamente uma espécie de renascimento da importância de você buscar informações no jornalismo tradicional o que pode ser um agradecimento em decorrência também das fake news de tudo o que 2018 representou e obviamente que vai provocar esse ano um maior rigor no monitoramento das próprias redes e pode colocar no eleitor também um cuidado maior na checagem das notícias uma vez que um dos produtos de 2018 foi o nascimento de um conjunto de agências de checagem exatamente e é interessante isso porque na verdade acho que às vezes eu vislumbro um patamar diferente de 2018 quando virou um território de ninguém as redes e todo mundo informava da maneira que podia e veio aquela onda que a gente viu no que deu hoje apesar das redes terem um espaço já fortalecido no debate político ao mesmo tempo as pessoas já estão percebendo que nem tudo que tem lá é verdadeiro e é digno de ser repassado então as pessoas estão mais atentas então é engraçado que as ondas vão e vêm e hoje a gente está vivendo uma situação de pandemia em que você precisa receber notícia para a sua saúde a saúde da sua família então você vai se informar pelos canais tradicionais ao mesmo tempo você recebe as notícias via redes sociais e você faz talvez o eleitor esteja mais apto a comparar e a checar para preservar o que é verdade o que é mentira dessa história que está sendo repassado eu acho que a gente está mais calejado não à toa o Barroso novo presidente do TSE ele traz com força a questão das mídias sociais para a eleição a necessidade de checagem a necessidade de se valorizar também como você falou o jornalismo tradicional para você tentar saber o que está sendo realmente veiculado e traz eu achei interessante que já acho que a segunda ou terceira reunião que ele faz com o Felipe Neto que é um influenciador de redes sociais absurdo e que ele tenta compor algumas mesas de reunião de discussão para mostrar como é que você consegue usar a comunicação das redes sociais mas ao mesmo tempo que preserve o que é de verdadeiro o que é de verídico naquela história então assim esse movimento está acontecendo sem dúvida muito bom agora o Felipe Neto que se cuide porque o Fora da Política é uma salvação está chegando perto dele logo logo a gente alcança sem dúvida sem dúvida muito bem gente eu peço aí as suas considerações finais acho que essa conversa foi muito interessante para a gente dar um fecho sim senão o pessoal também não assiste até o fim ou não houve até o fim então eu vou fazer eu vou fazer minhas últimas considerações falando um pouco no espírito do teu programa Cláudio eu acho que fora da política não há salvação eu acho que a gente precisa da política para a modificação para a transformação eu acho que o brasileiro eu espero que o brasileiro nessas eleições municipais mostrem que nós precisamos de políticos comprometidos com o bem coletivo que existem que essa história de que todo político é safado corrupto isso aí é uma balela de um grupo muito reacionário que não entendeu o valor do sistema político dos partidos do político para a democracia e para para a nossa para a nossa sociedade a gente precisa encontrar esses canais e a gente precisa fazer dentro do campo progressista fazer que essas pessoas que esses partidos que esse sistema ele entre na casa de cada cidadão para que ele olhe e fale assim olha ali é uma forma de eu fazer a transformação então assim nós temos números altíssimos de morte pela pandemia por escolhas erradas nós temos retrocessos institucionais por escolhas erradas por escolhas que não deveriam ser para o bem coletivo e estão sendo voltados para um grupo muito pequeno da sociedade que não que não que não que não que não deveria ter toda esse essa voz então assim eu acho que fora da política não tem salvação mesmo e acho que a gente tem que fortalecer a negociação política o sistema político e os partidos políticos para a gente mudar bom Marco muito bem também vou na mesma linha né Cláudio pastor Cláudio Couto não pastor não pastor não pastor é o Crivella e os seus guardiões quando os alunos perguntam para mim qual é o caminho para superar a crise política a resposta que eu dou é fazer política sim não tem outra forma de você resolver se não fazer política se não debater se não claramente expor posições e buscar saídas não é e lembrando sempre que a política é o que? é conversa é negociação é construir caminhos não é então sobre esse aspecto eu acho que a gente vive um momento bastante delicado não é bastante preocupante uma vez que nós fomos de certa forma sobretudo em 2018 iludidos com a ideia da nova política que nem os defensores da nova política sabem muito bem o que seja tá ou seja política é a arte de negociar é a arte de conversar é a arte de buscar saídas coletivas é ação coletiva fora isso eu não sei não sei o que seria tanto que conforme a própria Carolina colocou aqueles que advogavam a nova política o que faziam antes e passaram a fazer depois é aquilo que eles chamam de velha política são as rachadinhas são os nepotismos são o tráfico de influência ou seja tudo aquilo ou seja tudo aquilo que de certa forma fazer política sobretudo política democrática visa combater tá e quer buscar um caminho não apenas democrático e republicano e aí o seu canal quase um canal missionário né por isso que eu te chamei de pastor ele presta um serviço público extremamente importante e eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês ter dividido esse espaço com vocês né e de ter conhecido a Carolina também prazer Carolina obrigado prazer foi meu repito as mesmas coisas que o Marco falou foi um prazer daço seu programa é muito bom e ele tem que perdurar mesmo porque ele tá fazendo uma diferença grande no cenário que a gente vive fora da política não há salvação totalmente de acordo totalmente de acordo gente quero agradecer então a vocês dois a Carolina ao Marco por participar desse programa agradeço também a quem nos assiste no YouTube quem nos ouve nos podcasts inclusive agora tem uma nova plataforma aí bem interessante por sinal sugiro que as pessoas conheçam que é o Orelo ele tá disponível também nessa nova plataforma de podcast e a gente encerra por aqui até a próxima Tchau Tchau Fora da política não há salvação um podcast para discutir política também disponível no canal do YouTube Tchau